Arraial junto... Pera aí, gravando, vai! Nós estamos aqui no Arraial junto com o turista Encontramos aqui o Augusto Augusto, o que tem pra falar aqui sobre o Arraial? Não sei Edu, você quer ouvir o que mora aqui? Tá gravando? Tá gravando, pode falar Não taca muita cabeça, Edu vai deixar torto Fala aí pro rapaz sobre o Arraial Então o João Henrique, ele é o famoso? João Henrique, nós estamos aqui com o João Henrique Ele é do TV Fama João Henrique, por favor São meninos que estão falando do Arraial É do Guarapira, não vinha pra lá? Não Rapaz, eu bati os termos Ei Henrique, fala aqui o que você está achando do Arraial Eu estou achando muito bom porque nós estamos na festa do Camarão Até agora ainda no Rio Pior, meu irmão Está aparecendo o mais festival da Pissarra Filma aqui, eu estou de Pissarra nesse chão, meu irmão Corta, corta, corta